E hoje, na verdade, nós celebramos um título de Nossa Senhora, celebramos a festa de Nossa Senhora das Mercês. Essa devoção surgiu em 1218, quando São Pedro Nolasco, São Raimundo de Penhaforte e o rei Dom Jaime I da Espanha tiveram o mesmo sonho com a Virgem Maria. No sonho, ela pediu que eles fundassem uma ordem religiosa, que tivesse como objetivo libertar os cristãos escravizados pelos muçulmanos. Na época, os muçulmanos tinham invadido parte da Península Ibérica, prendendo e escravizando inúmeros cristãos. A recém-criada ordem passou a se chamar Ordem dos Mercedários, em homenagem à Nossa Senhora das Mercês. Muitos membros da ordem chegaram a doar suas vidas pela libertação de cristãos que tinham sido escravizados. No século XVII, em pleno ciclo do ouro, em Minas Gerais, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês se estabeleceu em ouro preto. Espalhou-se depois para outras regiões mineiras e para outras partes do Brasil, como São Luís do Maranhão, Belém do Pará e no Rio de Janeiro. Mercês é uma palavra que significa favor, graça, libertação, misericórdia corporal por excelência, qual seja a de redimir cativos. As casas da Ordem de São Tiago, que costumavam receber cativos, eram chamadas casas de mercê, conforme documentação medieval. assim entendemos que Nossa Senhora das Mercês veio para libertar da escravidão. Na época, tratava-se da escravidão real feita pelos muçulmanos. Por isso, com muita fé, nos colocamos em oração, pedindo a intercessão à Nossa Senhora das Mercês. Virgem Maria, Mãe das Mercês, com humildade, acorremos a vós, certos de que não nos abandonais por causa de nossas limitações e faltas. Animados pelo vosso amor de mãe, oferecemos-vos nosso corpo para que purifiqueis, nossa alma para que a santifiqueis, o que somos e o que temos, consagrando tudo a vós. Amparai, protegei, bendizei e guardai, sob a vossa maternal bondade, a todos e a cada um dos membros dessa família que se consagra totalmente a vós. Ó Maria, Mãe e Senhora Nossa das Mercês, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus, para que por vosso intermédio alcancemos na terra a sua graça e depois a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós.